Participaram da audiência realizada no plenário da Câmara o deputado estadual Chico Sardelli, presidente da CPI, Ricardo Madalena, relator, além de Abelardo Camarinha, Orlando Bolsoni, João Paulo Rilo, Antônio Olim e o defensor público Júlio Tanone. O presidente da Câmara, Fábio Marcondes, abriu os trabalhos relatando as atividades da CPI formada aqui na Câmara Municipal para investigar o descarrilamento do trem que matou oito pessoas. Foram feitos dois laudos, um laudo pela Copetec, encomendado esse pela ALL, e um laudo feito pelo perito da polícia civil. Nenhum bate com o outro. Um vai para o norte, o outro vai para o sul. Não existe conexão entre os dois laudos. Marcondes apontou ainda contradições, como informações divergentes sobre a Brigada de Incêndio da ALL. Nós pedimos mais uma vez a relação da Brigada de Incêndio. Eles nos encaminharam com o mesmo nome que havia em 2012. Agora pasmem. Os nomes da Brigada de Incêndio eram compostos por funcionários que já não existiam, que não fazem parte mais do quadro da ALL. Sindicalistas ligados ao setor ferroviário também participaram e expuseram as dificuldades enfrentadas pelos funcionários da ALL. Ele urina, defeca dentro da locomotiva, no chão, no jornal, no saquinho plástico, numa garrafa pet, que é onde ele trabalha e onde ele também almoça às vezes. O representante do Sindicato dos Ferroviários da Araraquarense lembrou que o maquinista que conduzia a composição que tombou no Jardim Conceição sofre até hoje as consequências do acidente, segundo ele, sem o devido respaldo por parte da empresa. Então, ele tirou essas 11 horas de descanso aqui na cidade e pegou esse trem para conduzir até Araraquara. Então, ele havia tirado o repouso, mas só que as escalas anteriores, como você faz, por exemplo, 20 horas, descansa 11, faz 18, descansa 11, quando você está na sua quarta jornada, você já está no estresse total. O presidente da CPI, Chico Sardelli, apontou que os problemas na linha férrea são frequentes em todo o estado e alertou para o risco de novos acidentes. O objetivo nosso é protagonizar esse debate para poder colher subsídios para apresentar no relatório. O presidente da CPI apresentou ainda um vídeo com balanço dos acidentes ocorridos na malha ferroviária em todo o estado de São Paulo nos últimos anos. De acordo com o defensor público Júlio Tanone, todas as vítimas foram indenizadas pela LL em valores que chegaram a 350 mil reais. No entanto, familiares que participaram da audiência afirmaram que o acordo feito com a LL não foi o suficiente para diminuir a dor da perda, como relatou Consuelo Flora, que perdeu a irmã e o cunhado. Mas a nossa família mesmo, nós não recebemos nada deles, nada. Assim, tratamento psicológico para os meus irmãos, que eles ficaram muito abalados com tudo que aconteceu. A gente não teve um tratamento, assim, que merecedor. Tchau. Tchau.